Muitos de nós, adultos, não estamos ainda compatíveis com essas energias que estão vindo. Se a gente pensar lá no primeiro exemplo que eu dei das crianças índigo, da geração índigo, que hoje teria por volta de 30 anos, entre 30 e 40 anos, a gente vê que, enfim, é a geração que está tendo filhos em sua maioria, e se esse adulto, esse adulto hoje índigo, ele está recebendo uma dessas alminhas dessas novas gerações, provavelmente a sua conexão, a sua interação, a educação, enfim, todo o cuidado que vai ter com essa criança, nessa instrução, nesses ensinamentos no mundo físico, vai ser muito sadio, porque já está realmente fazendo parte desse movimento. Mas, como eu disse antes também, não quer dizer que todas as pessoas que nasceram entre os anos 70, 80, início dos anos 90, todos eram índigo, não. Então, nesse sentido, principalmente adultos que não se conectam muito com essas energias de inovação, de questionamento, de realmente mudar estruturas, de repensar as formas de ser, te trabalhar, as formas de viver, as formas de se conectar socialmente, e aí vem uma alminha dessa na família, com todas essas características tão sutis, principalmente ligadas ao amor, à espiritualidade, acaba sendo um choque de energias. Então, isso faz com que, muitas vezes, se tenha esses conflitos familiares, com que se tenha essas dúvidas do que fazer com essa criança, que é tão diferente dos outros padrões, é tão diferente da forma como esse adulto foi criado. Porque também, se a gente pensar nesse próprio movimento dos índigos, que foi esse primeiro grande movimento que aconteceu, são crianças que, realmente, lá no início dos anos 80, nos anos 90, em que teve a sua infância, não tinha tanta informação para os pais recorrerem, para saberem esses novos comportamentos, para entender novas necessidades. Então, realmente, foram crianças que passaram por várias dificuldades no seu desenvolvimento. E algumas crianças índigo, da geração índigo, acabaram anulando essas suas características também, para conseguir se inserir no contexto familiar, conseguir se manter nesse ambiente social, muitas acabaram também abafando essas suas características. E aí, hoje, quando tem filhos com essa nova energia, também não sabe o que fazer.